Ô, Lani! Lani! Sou eu, amiga! Vem cá, Lani! Será que ela não tá em casa? Mas a luz tá acesa. Lani! Vem cá, mulher! Lani! Sim, é um direito seu, não gosto nada de mim. Mas vinha se fazer o que na minha casa. Vinha se incomodar por quê? Ai, graça, cara! Me chamou de falsa.